Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ananda e sejam bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. O vídeo de hoje é sobre a Glam Bag Glitterinada de Fevereiro, tá bom? Vou falar o que aconteceu comigo e vou mostrar os produtinhos que eu comprei e os produtinhos que veio na minha Glam Bag, tá certo? Então, vou começar falando o que aconteceu comigo. Minha Glam Bag eu já sabia que ia vir um pouco atrasada por causa da minha outra de janeiro que demorou bastante porque eu tinha comprado dois produtinhos e eu já tava ciente sobre isso, né? Porém, gente, passou uns tempos pra enviar, demorou bastante pra enviar e quando enviou, depois de alguns dias, marcou entregue. Nisso, eu fui procurar no correio, que aqui não vem entregar em casa, tá? O vídeo vai ficar um pouquinho grande porque eu vou explicar tudo certinho. Eu não ia gravar esse vídeo, mas eu resolvi gravar pra justificar porque eu não publiquei o mês passado, né? Que já tá um pouquinho atrasada. Aí, como eu ia dizendo, não vem entregar os correios, não vem entregar em casa. Aí, a gente tem que ir procurar no correio. Eu fui lá, procurei, não tinha chegado. Na outra semana, procurei de novo, não tinha chegado. Aí, eu já comecei, meu Deus, alguém pegou a minha Glam no meu lugar, né? E nisso, eu peguei o código de rastreio. Nisso que eu já tinha ido, acho que, duas vezes, perguntar, né? E lá, eu peguei o código de rastreio e rastreiei. Aí, ainda não tinha chegado. Aí, eu me aliviei. Pronto. Um pouco tempo depois, eu fui rastreando porque lá no aplicativo e no site, tava marcando como entregue. Eu fui rastreando. Aí, lá marcou o local da minha cidade e tinha marcado como entregue. Procurei no correio novamente. Nada de chegar. Procurei novamente. Nada de chegar. Nada de estar lá, né? Na verdade. Aí, eu parei de ir e mandei mensagem pra meu amigo que... É porque eu não gosto de estar incomodando as pessoas, né? Aí, eu mandei mensagem pra meu amigo pra ficar me avisando quando chegasse. Demorou, demorou. Nada de ele me avisar. Eu pensei... Essa pessoa esqueceu, né? De me avisar. Eu peguei e mandei mensagem. Já chegou? Ainda não chegou a nada. Ele me respondeu, sabe? E eu, meu Deus. E o que aconteceu? E nada de chegar, gente. Passou o mês todinho, fevereiro. E veio chegar terça-feira. Eu acho que terça-feira foi dia 5. Hoje é dia 8. Hoje é quinta-feira, né? Faz as continhas aí que eu não tô lembrada. Mas chegou na terça-feira. Hoje é quinta. Deixa eu ver. Oito. Não. Hoje é sexta. Hoje é sexta. Tô errando. Hoje é oito de sexta. Então, quinta foi sete. Quarta foi seis. E terça foi cinco. Então, chegou no dia 5 de março. Que a gente já tá no máximo. Isso daí eu já tava desanimada. Já tava, igual eu falei, eu já tava assustada. Pensando que uma pessoa tinha pegado no meu lugar. Né? Então, eu desanimei totalmente. Como chegou, chegou na terça-feira. Eu fui lá buscar. Aproveitei e fez feira. Que eu até gravei o vídeo. E eu já publiquei. Caso você ainda não assistiu. Você assista, tá? Então, eu fiz feira. Quando eu cheguei em casa, meio-dia. Meio-dia não. Onze horas. Que eu fui organizar tudo. Só acabei de organizar. Começou a trovejar. Aqui a gente não tem costume de estar trovejando. E tá mexendo no celular essas coisas. A gente cobre tudo. E para de mexer. Desliga o celular. Essas coisas. Sabe, gente? Da forma antiga, a gente é aqui. Nisso, umas onze e meia. Não sei o horário. Por que o celular estava desligado. A gente escutou um raio. Como que caiu. E deu aquele baque. Estourou. Como aquele estouro. Bem alto. Bem grande. E pronto. A gente ficou todo assustado. Tudo com medo. Quando a gente foi ligar a energia. Cadê a energia? Faltou a energia. Foi. E aí tudo já estava escuro. A gente arrumou as coisas. Fomos lá para a casa da minha mãe. Aí eu nem. Tinha abrido. A Glam Bag. Peguei. Coloquei aí. Como fui organizar. Nem mexi. Porque também. Eu já tinha visto. O que tinha vindo. Por causa que. Quando fecha o mês. A gente consegue ver. Para avaliar. Então eu já sabia. Deixei lá. Quando foi. Na quarta-feira. Eu vim aqui ver. Se já tinha voltado a energia. Não voltou. Não tinha voltado. Aí eu abri. Porque eu estava precisando. De um, dois litros. Que tinha vindo. Precisei. Peguei. Não gravei. Na quinta-feira. Que foi ontem. Ainda não tinha energia. Eu fui do posto de saúde. Eu já tinha abrido. Né. O pacote. Eu peguei a bolsa. Eu peguei a bolsa. E fui para o posto. Mas como uma colega minha. Estava precisando. De uma bolsa. Para colocar os remédios. Eu entreguei a ela. Falei assim. Olha. Pode ficar. Fica como presente. Aí a bolsinha. Eu desprezentei. Eu não sou acumuladora. Gente. Se eu tiver alguma coisa a mais. De vinho. Parecido. E eu já tiver. Eu dou uma pessoa que precisa. Eu já dei a minha mãe. E a outras pessoas. Tá. Por isso que eu não tenho tudo. Que eu já recebi aqui. Não sou desse jeito. Não sou de acumular. Porque eu vejo muitas pessoas. Que tem muita coisa repetida. Pega. E. Vence o produto. Joga fora. Então. No lugar de vencer. Eu prefiro da outra pessoa. Isso não está me custando nada. Na verdade. Eu já paguei. Mas não custa nada. Apresentear alguém. Então. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou mostrar os produtos que veio. Mas eu não tenho uma bolsa para mostrar mais. Tá. A bolsinha da Glam Bag. Não tenho mais. Porque eu presentei. Por isso que eu estou falando para vocês. Então. Eu vou mostrar agora. Como que eu já expliquei o que aconteceu. Por isso a demora. Eu vou mostrar o que eu comprei. Eu comprei aqui. Ó. Tem até cabelo que eu já usei. Esse. Essa máscara capilar. Fortalecimento de cabelo. Tratamento capilar da gota dourada. Ó. Ele é assim. Eu já tinha usado outra vez. Outras vezes. Esse produto é muito bom. Super indico. Tá. É. Comprei. Essa. Esse fio dental. Ele é de 11 metros. Da. Que é esse. Não sei se pronuncia assim. Que é esse sim. Tá gente. É. A validade. Tá. 21. Dos três. Dos mil e vinte e seis. E o creme. De tratamento. Tá. Para o dia. Oito de dois mil e vinte e cinco. Tá. Oito de dois mil e vinte e cinco. Tá certo. Então gente. Esse produto. Eu paguei. Os dois. Quinze reais. Alguma coisa. Por quê? Porque no outro. Que eu falei para vocês. Que aí demorou. No janeiro. Um produto veio faltando. Que era o fio dental. Então eles me deram desconto. De quinze reais. Então eu vou botar aqui. O valorzinho. Que eu paguei. Tá. Agora vamos para o produto. Que veio. Lembrando gente. Que se vocês quiserem. Assinar. A Glam Bag. Vou estar deixando o link. Na descrição. Tá. Para você estar assinando. Porque apesar de tudo. Compensa bastante. Os produtos que vem. Pelo valor que a gente paga. Eu pago quarenta e pouco reais. Eu vou estar deixando aqui o valor. Aí. Se vocês quiserem. Apertar na descrição. Que vai ter o link. Tá certo. Então. O primeiro produtinho. Que veio. Foi esse esfoliante. Da T. Tesquinso. Não sei se pronuncia assim. Ó. Eu já usei esse produto. Ele é muito bom. Tá até manchadinho aqui ó. Que eu deixei no banheiro. Ele é muito bom. É 90 ml. Aí. Ele está falando aqui ó. Tem vitamina E. Ácido hialurônico. Extrato. Natura. E ômega 6 e 9. Tá. Forma vegana. Veio também. Esse produtinho aqui. Que é um blanche. Duda e Tina. Não sei se é assim. É amarco o nome. Mas está falando aqui assim. Duda e Tina. É vegan. E beauty. Tá. Duda e Tina beauty. Vou estar abrindo aqui pra vocês ó. Deixa eu abrir. Ainda não usei. Tá gente. Ele é assim ó. Nessa cor. Não está marcando que cor é. O único pincel que eu tenho. Vou estar aplicando aqui com vocês. Vou pegar o espelho. Espera aí. Eu não sei se é por causa da minha cor. Né. Que eu sou morena. Ele não ficou muito rosado. Nem laranjado. Deixa eu abaixar o tom aqui. Tá vendo? Não mostrou tanto. Aqui também não. Aqui meu celular caiu. Vou passar do outro lado. Mas como eu não tenho blanche. Quem me acompanhou desde o começo. Viu que eu não tinha nada. Agora eu tenho bastante coisa. Às vezes quando eu estava desanimada. Eu pegava e jogava fora as coisas. Essas coisas né. Aí eu não tinha nada. Agora com a Glam. Eu já tenho bastante coisa gente. Então se você está passando por isso também. Não quer ficar comprando. Até assim sair mais barato. Do que está comprando individualmente. Assina a Glam. Se você também não quer assinar. Porque debita tudo no crédito. E você vai pagando as pensalidades. Você pode estar comprando. É com passe. Acho que é passe livre. Que fala na Glam. Que você pode estar comprando com descontinho. Tá igual eu comprei aqui esses produtos. Tá bom? O próximo produto que veio. É esse produto aqui. É um hidratante da Natura. Ele tem apenas 50 ml. Eu até estava falando. Que eu acho que é um produto. Que a Natura dá para as empresas. Tipo um demonstrador. Então é 50 ml. Eu não vou usar. Que é pouquinho demais. Eu vou dar como brinque. Como eu vendo Natura né. Se vocês também quiser comprar Natura. Na minha mão. Vou estar deixando o link aí para vocês. Do meu espaço digital. Entrega para todo o Brasil. E com uma Glam também. Entrega para todo o Brasil. Porém. Gente. Eu pago frete. Pago 17 reais de frete. Todos os meses. Mas para quem mora em São Paulo. Não paga. E o último produto que veio. Foi esse pincel aqui ó. Ele é bem fininho. Vou estar até abrindo com vocês. Porque eu não abri. Ele veio com essa proteção aqui. E ele é assim ó. Eu não sou uma maquiadora profissional. Então eu não sei para que. Esse pincel serve. Poderia ter vindo do. Pincel do Blanche né. Que. Já serviria. Mas eu acredito que esse daqui é de. É. Rímel. Rímel não gente. Delineador. Abre aqui ó. De delineador. Mas eu não sei fazer isso. Então vai ficar aqui guardado. Quem sabe eu não consigo vender. E foi isso gente. Eu uso meus produtinhos. Falei demais. Já tem doze minutos. Que eu falo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vim eram quatro produtos né. Que só estava vindo três. Então é isso gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau tchau.